Oi, gente! Então, eu gostaria, né, de estar cantando pra vocês algumas musiquinhas aqui da Britney que eu sei, né, que eu baixei, né, ó. Vou mostrar pra vocês também que ontem eu consegui colocar a capinha, né, ó. Tá aqui, então, já a minha coleção de Britney Spears, quer ver, ó. Britney Spears, ó. Baixei 28 músicas dela, ó. Super adoro, ó. São várias, né, que dá pra curtir, que dá pra cantar. E eu vou cantar um textinho pra vocês de cada uma aqui, tá? Tem aquela lápida 3, né, que é 1, 2, 3, gonna beat it like queen. E daí tem essa daqui também, né. E daí tem a Circus também, né. E daí tem a Criminal também, né, que eu amo bastante. Daí tem essa원이ante. Daí tem essa outra aqui, ó. E daí tem essa aqui, ó. Essa daqui eu também gosto bastante. Daí tem essa outra. Ai, 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 ai Gosto bastante também E tem essa daqui Hold it, ai, ai I love rock and roll Daí tem essa outra Sleep Girl in the body Daí tem essa outra Another girl Daí tem essa outra Da, 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 da E essa outra Ai, ai, ai É uma girl Oh, oh Então Né E daí tem essa outra Não conheço muito Mas vou curtir pra vocês O La La Aqui dos Smurfs Né, gente Daí tem essa outra Daí tem essa perfume Que também gosto de flor Daí tem essa radar Que eu gosto também Daí tem essa Stronger Daí tem a Daí tem a Daí tem a clássica Toxic Daí tem essa Workbeat também Que eu gosto bastante E a da Workbeat Gosto bastante Também Daí Tem ela aqui De volta Acho que eu gostei Duas vezes Gente Daí temos Essa daqui Macon Jackson Daí tem essa Também que eu gosto Bastante São essas As músicas Da Britney Spears Que eu gosto Que eu tenho no celular Que eu tenho no celular Tchau 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 Tchau